Posso estar em frente a uma multidão Posso enfrentar gigantes Posso enfrentar uma decisão Posso fazer muralhas virem ao chão Quando não houver saída Eu dou provisão Quando eu aprecer ser meu fim Deus me deu vitória e meia a mão O milagre que eu preciso A resposta que eu espero Gênesis conquistou o ar na cruz A vitória está em nossas mãos Cantei, gritei e as mulheres cairão Não olhem pra trás Creiam, vejam, os gigantes vão ao chão Deus lutar por nós O milagre que eu preciso Com a saída Deus me enviou provisão Quando eu pensei sem meu fim Deus me deu vitória Em minhas mãos O milagre teu preciso Ai, toda que eu te espero Jesus conquistou lá na cruz A vitória está em nossas mãos Cante e grite As muralhas cairão Não há lei pra trás Vejam, vejam Os gigantes vão ao chão Deus luta por nós Cante e grite As muralhas cairão Não há lei pra trás Vejam, vejam Os gigantes vão ao chão Deus luta por nós Oh, 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 oh Gritei por ar e sairão Não olhei pra trás Vejam, vejam Os gigantes estão ao chão Eu vou dar um bom Eu vou dar um bom